Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar essa chacrinha aqui, olha que belezinha, uma casa de tábua, pomar, muita água, uma granjinha de porco, um lugar muito tranquilo, a uns 20 quilômetros da cidade. Gente, se inscreva no canal, dá aquele like e eu gostaria de saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo, de parte do país ou fora do país? Escreva no comentário que eu desde agradeço e vamos para o vídeo. Então pessoal, essa estrada aqui, é que dá acesso à cidade, Pinhalão, Ibaiti, Ibaiti dá uns 20 quilômetros da cidade e Pinhalão vai dar uns 22, uns 10 quilômetros de Lavrinha, Lavrinha é um lugar muito bom, é uma estradinha cascalhada, aqui, ali em cima, passa a ONU estudante na estrada de cima ali, aqui é a chegadinha da chacra, uma chacra com bastante fruteira, laranjeira, goiabeira, abacateiro, aqui já dá acesso aos vizinhos, tem bastante vizinho, tem gente que compra, tem medo de ter vizinho, desculpa, de não ter vizinho, ali é encaiado, tem bastante gente morando aqui, um lugar que dá uma vista muito bonita, aqui ó, vamos para as laranjeiras, aqui ó, pé de manga, esse ano a gente não produziu, as laranjeirinhas, tem vários pés de laranja aqui ó, daqui a pouco ela começa a florar dela, esse aqui é um pé de pêssego, pelo jeito, é pêssego mesmo, tem um aqui, só que ele deu uns probleminha para o jeito aqui, faltou passar um cobre, olha as laranjeiras aqui ó, já tá, aí já estão com laranjeira e laranjinha ó, que belezinha, muito boa, então tem vários ali, um pézinho de abacate, um abacateirinho ali, mais outro pé de laranja e outro de roda da casa aqui ó, facinho de cuidar, aqui é um lugar tranquilo, um lugar de povo é muito amistoso, muito bacana, e ali é a casinha ó, uma casinha de taba bem arrumadinha, quem gosta a vida sempre no campo, excelente, aqui ó, pomar, lugar muito gostoso, aqui a parte da frente da casa, agora vamos dar licença, vou chegar, aqui é uma varanda, aqui tá só o dono da casa, a esposa mora em Curitiba, mas é isso que ele tá querendo vender, pra ficar mais perto da esposa, aqui tá meio longe, ó cê vê, uma sala bem grande, aqui é uma sala cozinha, é, é chamada mecana, ó um forninho de lenha aqui, a pia, bem organizadinha a casa aqui ó, ponta pra chegar e morar, daí tem quantos quartos? Três quartos, olha, três quartos, ó aqui é o corredorzinho, a direita aqui é um banheirinho, ó, banheirinho bem ajeitado mesmo, não, tá até claro aqui, ó aqui é um quartinho, esse é um quart da bagunça, esse é um quart da bagunça, como ele falou, aqui é outro, mais um quartinho aqui, é do casal, tudo bem amadinho, bem sarrafiado, e aqui é um, ué, é outro quarto, é que parecia estreito aqui, mas ele é grandinho aqui ó, tem um pé direito aqui de dois e, dois e vinte, dois e quarenta mais ou menos? três e quarenta, ó você vê, piso cor madeirada, e aqui é outro tipo de piso, a maioria do piso é ser madeirado aqui ó, tá bom?